Olá meu povo, sejam bem-vindos a um vídeo muito, muito especial da Central mesmo, que é um vídeo que a gente está aqui para anunciar e agradecer a todos vocês que ajudaram o canal na última votação para cometer da equipe de Overwatch na Copa do Mundo. Então, aconteceu o seguinte, nesses últimos dias tivemos uma votação para selecionar o líder de comunidade que ia estar representando o Brasil na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018 de Overwatch. A gente foi até vocês, a gente pediu o apoio de vocês, o voto de vocês, porque eu estava me candidatando e eu estou muito feliz em anunciar, já anunciei anteriormente em outras redes sociais, em outros grupos, mas estou feliz em anunciar agora por vídeo, oficialmente, que saíram os resultados e oficialmente conseguimos, conseguimos, ganhamos a eleição a Central. Será, sim, o líder de comunidade do Brasil, vamos estar representando o Brasil finalmente. Passamos pela votação e acabou que o meu nome foi o mais votado. Então, eu gostaria de coração mesmo agradecer a todos vocês que apoiaram, que participaram, votaram, deram o seu voto e fizeram uma parte efetiva dessa campanha. Então, muito obrigado de coração mesmo a todos vocês, porque essa é uma oportunidade incrível. Eu não consigo deixar claro bastante como essa é uma oportunidade incrível de estar se aproximando da Blizzard, estar se aproximando do Overwatch como um todo, estar se aproximando, ter um contato especial com a galera dos eSports. Essa aqui é uma comunidade unida, uma comunidade que se importa muito com o que está acontecendo. E é uma oportunidade incrível de a gente estar aí se juntando, de estar criando um conteúdo e entrando de cabeça nesse mundo incrível. Então, com certeza, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que fizeram isso ser possível. Se não fosse pelo apoio de vocês, isso nunca teria acontecido. Então, muito obrigado de coração a todos vocês que nos apoiaram nessa campanha. Obrigado a vocês, porque a gente conseguiu, conseguimos, ganhamos a votação e estamos aí como líder de comunidade central. Beleza? Gostaria também de dar parabéns aos outros membros do comitê que foram selecionados. A começar com o Pouques, que vai estar aí com o nosso GM, vai estar coordenando a gente. Um abração para você, Pouques, que vai estar aí com a gente no comitê. E também a Ultima Take, que também vai estar aí como técnico da seleção. Então, um abraço para vocês, meus parabéns para vocês que também foram selecionados. E também mandar um parabéns especial para a galera que estava concorrendo ao cargo de líder de comunidade. Um abraço especial aí para a Alicia, dos grupos de Overwatch no Facebook. E também para o grande Nitrão que estava concorrendo. Além de todos os outros que estavam concorrendo aí também, tinham vários e vários e vários nomes. Mas um especial para esses que com certeza foi uma honra estar disputando com vocês por essa vaga. Foi simplesmente uma competição incrível. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter concorrido com nomes tão pesados no Overwatch no Brasil da comunidade como vocês. Então, é uma vitória para todo mundo essa movimentação que a gente fez na comunidade. Então, parabéns para todos vocês que participaram. E para a galera do comitê aí que vai estar participando, beleza? Então, muito obrigado mesmo pelo apoio. E parabéns para todo mundo que está envolvido no projeto. Beleza? Justamente é o projeto agora que a gente vai falar. A gente vai falar sobre esses trabalhos que vão estar acontecendo. Como que vai estar rolando a questão de líder de comunidade. Então, vale a pena ressaltar sempre. Eu já ressaltei na campanha, vou ressaltar agora de novo. Líder de comunidade. Então, qual é a função de um líder de comunidade? O que nós estaremos fazendo? O líder de comunidade é o responsável entre conectar o time, a seleção brasileira de Overwatch, com vocês, a comunidade. Faremos essa ligação pela mesma maneira, pelos mesmos modos que sempre fizemos. Faremos vídeos, faremos posts, imagens, reportagens. Estaremos utilizando de diversas maneiras para poder passar tudo o que está acontecendo nos bastidores. E com a equipe, com a seleção brasileira de Overwatch, para vocês ficarem cientes de todas as novidades. Então, já fica aqui o aviso. Toda a central, todo o grupo central vai estar dando o máximo de si para estar fazendo a cobertura desse evento. Eu estarei fazendo a liderança da comunidade. Então, a gente vai passar todos os dados para vocês em primeira mão. A gente vai estar postando também em outros grupos de Facebook. Eu já vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas, enfim, eu estou aqui para dizer que o líder de comunidade, explicar para vocês que o líder de comunidade é o responsável por fazer essa ligação. Então, tem uma galera aí questionando da questão de, ah, Lion, talvez você não tenha conhecimentos o bastante da área para estar se envolvendo. Então, galera, é o que eu falei. Eu sou um líder de comunidade. Eu preciso saber de questão de comunidade. E, com certeza, a central, que é uma comunidade de mais de 110 mil pessoas, com certeza eu já tenho uma experiência nesse quesito. Eu já sei administrar uma comunidade, eu sei como é ter que cuidar de um público enorme. Com certeza o público da central é maravilhoso, porque foram vocês, o público da central, que votaram e fizeram o que está acontecendo hoje ser uma realidade. Então, com certeza, em questão do meu cargo, da minha função, isso será uma questão que não haverá problema, porque eu estou aqui para cuidar da comunidade. Em questões técnicas, como jogadores, táticas e essas outras coisas totalmente relacionadas à seleção, é para deixar bem claro. Isso, com certeza, está nas mãos do técnico, está nas mãos do resto da equipe, do resto do comitê. Então, eu, com minha parte focada, é sim fazer a questão da comunidade, da cobertura, de fazer a ligação entre a comunidade e a seleção. Em questões técnicas, eu confio plenamente que o resto do comitê vai ser a voz maior dessa razão. Porque eu posso não ter a experiência em questão de conhecimentos do eSports, como o Pokers, como o Nitro, mas essa não é a minha função. A minha função aqui é ser um líder de comunidade. Não que isso signifique que eu não vou estar trabalhando efetivamente e tentando ajudar o máximo que eu posso, mas que esta é uma outra função, esta função em relação à questão da equipe, a gente vai deixar para a galera técnica e a galera da central vai focar em fazer a cobertura do evento. Beleza? Então, com isso de lado, eu gostaria também de agradecer a galera que também está aí apoiando a gente nas redes sociais, que estava aí falando da gente, muito obrigado mesmo a vocês que estávamos apoiando. e também pedir encarecidamente para todos os membros de comunidades para apoiarem essa oportunidade da gente estar aí fazendo essa cobertura, da gente poder estar fazendo essa ligação. Então, já estou entrando em contato com diversos grupos, Facebook, Amino, outras redes sociais, para a gente poder estar fazendo essa cobertura de forma clara, límpida e passar para o máximo de público possível. Porque eu acho que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta da central, de mim como um líder de comunidade. É tentar despertar o interesse do eSport, é tentar despertar o interesse da massa, da massa casual do Overwatch na nossa seleção. Hoje em dia, a gente tem um público que é, em sua maioria, casual, especialmente a galera da central, porque foi a galera da central, a maior responsável por estar fazendo parte dessa votação. Então, a gente vê que a galera é mais casual, que a galera não está tão ciente das questões do eSport no Brasil. É justamente isso que a gente quer fazer, a gente quer trazer essa galera que é mais casual para o mundo dos eSport tentar despertar o interesse. Então, essa é uma oportunidade da comunidade de eSport crescer no Brasil. Então, vamos trabalhar juntos para fazer com que isso aconteça de forma efetiva. Beleza? A gente vai estar trabalhando de diversas formas. Nas próximas semanas, vão ser dado início aos nossos trabalhos como comitê, mas até lá eu já vou adiantando que, basicamente, a questão da cobertura vai funcionar por intermédio de algumas redes sociais. Então, aqui no YouTube, vocês vão ter vídeos, a gente vai fazer reportagens, notícias, vlogs, a gente vai estar trazendo o máximo de conteúdo possível em relação ao mundo dos eSport, do Overwatch, e, especialmente, é claro, focado na seleção brasileira, para vocês ficarem cientes de todas as novidades. Beleza? Mas estaremos aí fazendo reportagens, notícias, ao longo de toda essa experiência. Fora isso, também teremos as redes sociais. Então, Facebook, Twitter, Discord, todas essas redes sociais terão a criação de conteúdo constante. Estaremos compartilhando todos esses conteúdos no Facebook e vai estar, sim, na página da Central. E, o mais importante, a gente também vai colocar no grupo do Overwatch Brasil. Então, a Alicia, que estava concorrendo, a gente já falou com a galera do grupo do Overwatch Brasil, a gente já está entrando em contato aí, para poder estar compartilhando todo esse conteúdo, justamente com a galera desse grupo, que é um grupo incrível, é um grupo enorme de pessoas. E eu acho que é válido, sim, todos estarem cientes dessas novidades da seleção, sim. Então, de novo, um abraço aí para a galera do Overwatch Brasil. O link do grupo vai estar na descrição desse vídeo, bem como os outros links das outras redes sociais que vocês podem estar acessando para conferir as novidades que a gente vai estar passando no futuro. Beleza? Mas, enfim, esse foi um vídeo para agradecer a todos vocês que transformaram essa experiência numa realidade. Eu gostaria de agradecer do fundo e do coração a cada um de vocês que ajudou nessa campanha. E, de novo, dar meus parabéns para os membros do comitê e para todos aqueles que participaram dessa votação. Alguns não estão satisfeitos com o resultado, alguns queriam que outras pessoas tivessem ganho a votação, mas o importante é que foi uma votação justa e que, independente de quem ganhou, a gente vai se unir, sim, para poder fazer um bom trabalho em equipe sempre que possível. Beleza? Então, eu agradeço de coração a todos que ajudaram, que participaram e conto com o apoio de todo mundo para a gente poder fazer essa cobertura, para poder fazer essa comunidade ficar unida na questão do eSports aqui no Brasil. Beleza? Então, galera, o que falou para vocês foi o Lionel Central. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram pela gente e fiquem de olho nas redes sociais aqui no YouTube e aqui na Central para mais novidades em relação à questão do eSports, em questão da seleção aqui do Overwatch. Beleza? Enfim, o povo que falou que vocês foram o Lionel, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!